É muito fácil os meus adversários virem aqui na TV para falar mal das coisas. Difícil a fazer, porque promessa e crítica não resolvem o problema, não criam soluções. Quando eu assumi o governo, o Rio Grande não investia na tecnologia das escolas. Hoje, são mais de 2 mil laboratórios móveis com kits de notebooks para uso dos alunos. E você que é pai, que é mãe, sabe bem a diferença que isso vai fazer na aprendizagem do seu filho. Hoje, a Rede Bem Cuidar está em 428 cidades para, mais do que cuidar da doença, ajudar na prevenção, na promoção da saúde. Tudo de graça. Isso não existia antes do nosso governo. Assim como a redução da criminalidade, que era sempre prometida, nós fomos nós que fizemos a maior redução de crimes na década. Ou o maior investimento da história recente na cultura, no turismo, nas nossas estradas para escoar a produção agrícola. É claro que tem ainda muito por fazer, mas você sabe que não é possível mudar tudo ao mesmo tempo, ainda mais com uma pandemia no meio do caminho. Agora, com a casa arrumada, seguindo em frente, nós vamos levar as mudanças para todos, gerando mais crescimento e oportunidades. Fizemos juntos e apenas começou, com o Eduardo o Rio Grande avançou, salário em dia para o nosso servidor. Na pandemia a gente junto vacinou, baixou o crime, olha lá o indicador. Tem mais estrada pelo nosso interior, tem juros zero para o empreendedor. Bolsa para o jovem, se na escola ele ficou, se não funciona, olha lá o privatizou. Pra baixar renda, tem a renda que voltou. Nossa cultura também se valorizou, menor aqui só o imposto que baixou. Na agricultura o futuro ele plantou, e na saúde o hospital ele ampliou. Fizemos juntos e apenas começou, com o Eduardo o Rio Grande avançou. Eu garanto a você que tudo o que nós fizemos juntos é só o começo. Vem muito mais nos próximos quatro anos. Mais educação, ampliando as escolas em tempo integral, inclusive no ensino médio. Mais saúde, agilizando consultas e exames nos hospitais de pequeno porte em todas as regiões. Mais igualdade, combatendo a pobreza, especialmente a infantil e respeito às diferenças. Mais segurança, ampliando efetivos e combatendo facções criminosas. Mais empregos, com agronegócio, turismo e obras de infraestrutura. Eu tive o primeiro contato contigo na Enchete. Sim, lá no início do governo. E aquilo que eu te entreguei, tu me disse assim, a secretária Arita vai olhar isso aqui com carinho. E olhou. E assim que pudemos ter recursos, fizemos. Eu vi o Rio, porque tu mudou muita coisa. Não foi fácil lutar contra a Covid aí. Não foi, não foi, mas a gente venceu. A gente venceu. Tu tá de parabéns. Ele foi um grande governador. Tu vai deixar um legado extraordinário pro Estado. Eu volto em mim a prova de amor, de governador. E aí, gente, por isso que, ó... Obrigado, olha aí, ó. Olha aí, ó, viu? Valeu, obrigado por carinho. Valeu. Obrigada. E aí, gente, ó... E aí, ó...